Boa noite, está no ar o meu programa Inscrito. E hoje, aqui, pelo menos essa noite, essa vai ser o que você quiser. E para levar essa noite com os delícitos gostosos, falando de calor, com vocês, Diego Monteiro. E para levar essa noite com você, com você, com você. E aí, gente, do outro lado. Ele que não é apenas uma decoração, mas ele é o nosso DJ Tom Arantes. Que animação! Agora, o momento de curiosidades. Eu já sabia que eu sou muito informada, mas você sabia que em 1980, um grupo de homossexuais se reuniu para discutir a discriminação, a percepção que ele sofreu. E com o passar do tempo, eles foram tomando as avenidas e hoje a Parada Gay é uma das maiores festas de interação, de aceitação no Brasil. E hoje vamos falar disso. Vamos falar de aceitação, vamos falar de respeito, de colocar peito e de muito brigo. E para começar, vamos chamar nossas convidadas. Melina e Karim. E aí, gente, do outro lado. Não tem nada, não tem nada, não tem nada. O que você tem? Você tem um milho de vergonha? Você tem um milho de vergonha? Ui!